Que tal aprender uma receita de kinder bem econômica? Um falso kinder na tigelinha que vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo. Nessa vez para trazer esse creme kinder. É um falso creme kinder. É uma receita super fácil, super prática e muito econômica. Para vocês terem ideia foi apenas uma caixinha de leite condensado nessa receita. Pouquíssimos ingredientes, fácil de encontrar. Que vocês acham que já tem até tudo em casa para fazer. E olha, é uma receita deliciosa. As crianças vão amar. Você pode usar para recheio de bolo, recheio de torta. Ou para comer assim, que é uma sobremesa deliciosa. Mas antes de ir para essa receita, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação. E para que mais pessoas conheçam essa delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. Se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho. Você ativa esse sininho. Toda vez que eu postar um vídeo de alguma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão. E vamos para essa delícia. Então meus amores, vamos começar com a parte branca, tá? Que é a parte da nossa sobremesa. Eu tenho 200 gramas de leite condensado. Ou meia caixinha. Vou colocar aqui no liquidificador. Lembrando que se você quiser dobrar essa receita, você pode, tá? Que eu estou fazendo um pouquinho. Então 200 gramas de leite condensado. Vamos colocar meia xícara de chá de leite em pó. Meia xícara de chá de leite em pó. Vou raspar aqui bem. Essa daqui é uma xícara, tá? Então eu coloquei metade dela para dar meia xícara. E o nosso toque especial vai ser a essência de baunilha. Eu vou colocar uma colher de sopa. Não muito cheia, tá? Tá vendo? Ó, não tá cheia. Então não é exatamente uma colher de sopa. Mas é o topo aqui que a gente vai usar nessa receita. Vou tampar o meu liquidificador e vou começar a bater. Vou bater um pouco, parar, mexer, bater mais um pouco, parar, mexer. E assim até chegar no ponto, tá? Então agora eu vou tirar a voz aqui para vocês e vou bater no liquidificador. Então, meus amores, o que eu fiz? Eu troquei de liquidificador porque aquele que eu estava não bateu direito, não deu muito certo. Mas eu troquei e olha a consistência disso. Ó, olha, não cai da colher, ó. Muito consistente. Só troquei o liquidificador. Não coloquei mais nada. Tá? Mesma receita. Eu só troquei. Até o outro liquidificador tá até sujo aqui. Que eu só troquei mesmo, porque esse aqui é mais potente. Aqui ele tava muito lento. Acho que tá até queimando. Ó, o outro liquidificador tá sujinho aqui. Que eu só tirei a mistura e bati nesse aqui. Então agora a gente vai limpar bem ele aqui, ó. Tirar todo esse creme. Gente, tá maravilhoso. Deu uma provadinha. E tá incrível. Pensa num creminho gostoso. Pensa num creminho maravilhoso. É esse aqui. Então eu vou tirar bem aqui do liquidificador. Colocar aqui no meu recipiente. Que eu vou servir. Tá? Ó, ele tá bem consistente. Tá? Ele tá muito consistente. Somente batendo. Somente batendo ele no liquidificador. Só que vai com calma, vai com paciência. E se você tiver um liquidificador mais potente, melhor, tá? Se não, dá pra fazer no mais fraquinho. Mas ele vai demorar muito. E corre o risco de queimar o seu liquidificador, tá? Então, se você tiver um pouquinho mais potente, vai ser melhor. Ó. Tirei aqui tudo que deu pra gente não perder, não desperdiçar nada desse creme. Ó. E aqui no próprio liquidificador que eu fiz o creme branco, a gente vai fazer o creme ao leite, o creme escuro, o creme de chocolate. Gente, olha isso. Eu quero deixar aqui pra comer depois. Eu preciso de uma colher. Minha mãe vai me ajudar aqui. E a gente vai fazer a parte do chocolate ao leite, do chocolate escuro. 200 gramas de leite condensado. Não precisa nem lavar o liquidificador, tá? Porque não vai interferir. Obrigada. 200 gramas de leite condensado. Ou o restante da caixinha. Tudo aqui no liquidificador. E vamos utilizar meia xícara de chá de chocolate em pó. O meu chocolate aqui é 32%, tá? Mas você pode usar 50%, pode usar cacau. Não aconselho o achocolatado, tá? O melhor é o chocolate. Mas se não tiver, põe o achocolatado também, só que vai ficar mais doce. E bora pro liquidificador fazer o mesmo processo. Liquidificar, parar, limpar as laterais. Voltar, liquidificar de novo. Até você ver que ele já tá num ponto bem firme. Igual a parte branca, tá? A parte branca ficou numa consistência de um creme bem firme. Sem ir ao fogo, sem nada. Então a gente vai fazer a mesma coisa. E eu já volto pra gente continuar. Então, meus amores, bati aqui a parte do chocolate. Olha essa cremosidade. Olha isso. Ó. Super consistente. Praticamente nem cai da colher. Agora a gente coloca aqui em cima do branco. Se você quiser fazer uma camada de uma, camada de outra, uma camada de uma, camada de outra, também fica muito bom. É que aqui, pra gravar, a gente às vezes não tem muito tempo. Eu gravo muita coisa, às vezes no mesmo dia. Então, fica um pouquinho complicado, né? Quanto mais rápido, mais fácil for, melhor aqui. Mas em casa, se você quiser fazer uma camada de uma, camada de outra, uma camada de uma, camada de outra, vai ficar espetacular a sua receita, tá? Aqui é tudo meio simplificado, meio rapidinho, meio do jeito que dá pra trazer as receitas aqui pra vocês, tá bom? Então por isso que às vezes eu falo assim, não deu tempo de gelar, não deu tempo de nada. Pra ser mais rápido e conseguir trazer conteúdo aqui pra vocês, tá? Então só esclarecendo aí. Ó, tira tudo do liquidificador, porque leite condensado tá caro, né minha gente? Então, vamos deixar nada de desperdício. Ó, arrumou bonitinho. E aqui eu tenho o Kinder pra gente decorar, colocar aqui por cima, somente pra lembrar. O meu tava na geladeira. Ó, somente pra lembrar do que que é o nosso creme. Uma sobremesa super barato, tá? Porque vai o que? Uma caixinha de leite condensado, o leite em pó e o chocolate e a baunilha. Também é algo bem baratinho. E olha, fica delicioso. Agora eu vou levar pra geladeira por pelo menos duas horas. Aqui eu vou deixar só uma, tá gente? Daqui uma hora eu volto pra gente provar essa delícia. Então meus amores, ficou aqui na geladeira. Olha essa consistência. Olha isso. Ó, super firme. Olha. Vou pôr aqui no pratinho pra gente provar essa delícia. Olha isso. Super consistente, super fácil, econômico. Uma receita maravilhosa que agora chegou no melhor momento, que é provar essa delícia. Então meus amores, agora chegou o que? Aquele melhor momento que é provar o nosso falso Kinder ou uma receita de Kinder muito econômica. E que olha, eu já provei eles separados, estavam deliciosos. Agora vou provar junto. Muito bom. Gente, ficou uma delícia. Uma sobremesa assim maravilhosa. Vale super a pena fazer essa receita em casa, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando com o meu Kinder.